Se você joga Roblox, com certeza você sabe que Roblox, ele tem muitos jogos famosos, tipo o Brookhaven. Mas o Roblox, ele tem um problema muito grande com esses jogos famosos, é sério. O Roblox tem simplesmente um problema muito grande com os jogos famosos do Roblox, e isso daqui está simplesmente destruindo o Roblox aos poucos. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando agora o que aconteceu para o Roblox estar com um problema muito grande. Mas basicamente no Roblox, existem muitas cópias de jogos que são famosos. Tipo, existe o Brookhaven que pega 500 mil pessoas jogando, e também existe o Brookhaven falso que pega muitas pessoas jogando. Isso daí pode parecer algo normal e tal, mas na verdade isso daí está acabando com Roblox com o passar do tempo, é sério. Eu sei que parece confuso, mas eu vou explicar tudo agora. Mas antes, eu te desafio a deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o dedo anelar. E se você conseguiu fazer isso, comenta Roblox nos comentários. E bom, esse daqui é o Brookhaven. Eu acho que todos vocês devem conhecer ele e tal, até porque... Mano, ele é o jogo mais famoso do Roblox, é sério. Ele pega atualmente 500 mil pessoas jogando, o que, sinceramente, é muita coisa. Mano, é pouquíssimos jogos que conseguem atingir isso no Roblox. E bom, acabou surgindo muitos jogos nos últimos tempos sobre o Brookhaven. Se eu pesquisar Brookhaven nesse exato momento, vai ter, por exemplo, esse jogo. E véi, vocês estão percebendo alguma coisa diferenciada aqui? O jogo, ele tem duas mil pessoas jogando. Cara, acabei de entrar no jogo e isso daqui não tem nada a ver com Brookhaven. O Brookhaven é mais ou menos desse jeito. E olha só como que é esse jogo. Mano, eu mal consigo virar a câmera, véi. É sério, véi, o jogo nem sequer funciona. E assim, galera, isso daí pode parecer que não é nada demais e tal, que é apenas jogos que são cópias de outros jogos, né? Mas, na verdade, isso daí é muito ruim para o Roblox. É sério. E véi, o que aconteceu, véi? Olha isso, cara. Ficou de dia, ficou de noite. Ué, que é isso, cara? Top 10 jogos do Roblox. Mas, véi, isso daí é um problema muito grande. Porque muitas pessoas iniciantes no Roblox tentam achar o jogo que elas gostam e tal. E acaba que elas entram em cópias do jogo que elas querem entrar. Pode parecer que isso daí nem sequer acontece e tal, mas acontece sim. Tanto que essa cópia do Brookhaven tem duas mil pessoas jogando. Véi, você sabe o que são duas mil pessoas jogando? É, com certeza sabe. É muita pessoa. E, cara, isso daí é um problema muito grande. Mas, você deve estar se perguntando agora. O Roblox, por acaso, já tentou arrumar isso? Mas, na verdade, sim, galera. O Roblox, ele já sabe desse problema e ele já tentou arrumar. Mas, véi, nem sequer o Roblox consegue arrumar esse problema. Mano, é muito estranho eu falar para vocês que tem um problema que nem sequer o Roblox consegue arrumar. Mas, é a verdade, galera. O Roblox não consegue arrumar o problema de cópias do Roblox. Você deve estar se perguntando agora o porquê. Mas, deixa eu te explicar. Se eu pesquisar Rainbow Friends aqui no Roblox, vai aparecer esse jogo que é o jogo original. E também vai ter várias cópias aqui no Roblox. E, mano, olha só o tanto de pessoa jogando que tem nessas cópias. Sério, é muita gente mesmo. E o Roblox, ele já tentou consertar isso. Tanto que, se eu pesquisar Brookhaven, o Brookhaven original, ele fica destacado das cópias dele. E assim, galera, eu tenho certeza que muitas pessoas vão pensar e tals que, véi, cópias de jogos famosos do Roblox não são um problema. Mas, na verdade, alguns deles, galera, são um problema muito grande. Principalmente com esse jogo que eu estou aqui agora. Que, no caso, é o Brookhaven. Se eu pesquisar Brookhaven no Roblox, aparecem jogos tipo Brookhaven 2, que é literalmente um jogo se passando por ele. Aparece esse daqui também, galera, que é outro jogo que tenta mentir que ele é o Brookhaven para que as pessoas entrem dentro dele, sabe? E daí, acaba que muitas pessoas entram nesses jogos achando que realmente é o Brookhaven. Eu vou entrar nessa cópia do Brookhaven e... Ué, mano! Onde eu estou, véi? Meu Deus! Mano, isso daqui não tem nada a ver com o Brookhaven. Mas, véi, olha só essas cópias do Brookhaven. Literalmente não tem nada a ver com o jogo. É sério. Ah, mano, o que é isso, véi? Eita, achei um computador, mano. O que é isso? Eu vou entrar nesse Brookhaven e... Mano, o que é isso, véi? Mano, agora tem uma Lamborghini aqui no início do jogo. Pelo menos eu acho que é uma Lamborghini, né? Eu não sei. E, galera, eu percebi uma coisa diferenciada nesse jogo. Eu posso usar aqui comandos de administrador. Olha isso, mano! Olha o nome do cara, galera. Caraca, véi. O cara deu um tapão no teclado, mano. E aí, cara, beleza? Ele capotou, véi. Mano, eu literalmente posso voar. Deixa eu testar esse comando. Olha só o que aconteceu com o Brookhaven. Isso daqui é uma cópia do Brookhaven. Mano, é só pra vocês verem o que são as cópias de jogos do Roblox. Isso daqui dá até medo, véi. Sai fora. Galera, olha só o que eu descobri, véi. Galera, eu usei um comando e eu tô achando que bugou. Me ajuda! Mano, essa casa está aberta. Interessante, véi. Interessante. Ah, não, véi. A casa tá trancada. Será que tem alguma pessoa aqui dentro? É, vou descobrir agora. Mano, não tem ninguém na casa. Eu acho, né? Não sei. Ah, mano, vou pegar o cofre, véi. Cadê o cofre? Aqui, ó. O cofre está nesse local. Eu não sei como que eu encontrei isso, véi. É sério. Tá aí um local muito escondido. Aê, mano, peguei o cofre. Agora a minha missão é sair da casa. Ai, mano, eu tô com medo. Ai. Tá, vou me esconder aqui, véi. É, não dá. Beleza. Eu entrei pela porta da frente e também saio pela mesma porta. Porque normalmente, pra entrar nas casas do Brookhaven, eu faço bugs e tals para entrar na casa. Mas tem algumas, tipo essa daqui, que os caras deixam aberto. Então fica muito mais fácil de eu subir aqui e literalmente pegar o cofre. Exatamente desse jeito, véi. Agora sai correndo, véi. Corre. E, galera, eu sou uma pessoa que joga bastante Brookhaven no canal. E, véi, esse poste daqui é novo. Eu tenho certeza que não tinha essa construção aqui. Ó, o nome do cara é... Hehe. Hehe. Gostei do nome, cara. Também gostei da casa. Ó, véi. Casa bonita. E o cofre também. Hahaha. Aê, galera. Tô rico. Acabei de entrar em outra casa e também peguei o cofre. Hahaha. O que acontece se eu pesquisar Minecraft? Ué, Roblox Minecraft 2? Eu tenho esse cara adicionado no Roblox. Eu acho que é algum perfil meu alternativo. Certeza. Mas olha só isso daqui, galera. É literalmente uma cópia de Minecraft no Roblox. Como assim, véi? É sério. Isso daqui é Minecraft. E, mano, eu literalmente tô no Minecraft só que... É no Roblox. Olha isso, véi. Hahaha. Mano, é literalmente uma cópia de Minecraft, véi. Como é que o Roblox deixa isso passar, véi? Meu Deus. Ai, mano, eu tenho até medo disso. Hahaha. Cara, eu tô aqui no jogo e, cara... Hahaha. O que que é isso, véi? E essa daqui é mais uma cópia de jogos do Roblox. Sim, cara. Mais uma. Eu quero que vocês adivinhem o que que é esse jogo. Olha isso daqui, cara. Hahaha. Eu tô no Minecraft, cara. É sério. Tudo aparente estar normal, né? Mas, véi, lembre-se que eu estou no Roblox. Hahaha. Encontrei a casa desse jogador. Hahaha. Interessante, cara. Ué, mano, tem uma escada aqui? Ah, que isso? Mano, encontrei o cofre dessa casa. Caraca. Velho, olha só aonde que tá esse cofre. Hahaha. É sério. Eu tô literalmente no telhado da casa. Mano, que que é isso? Eita, um botão secreto. Apertei. Hahaha. Olha o botão secreto, mano. O que é isso? Vou subir. Achei outra casa. Interessante, tá bom? Interessante. Aí, galera. Peguei o dinheiro. Tem muita pessoa lá em cima. Eu tenho que tomar cuidado, porque todos eles estão atrás de mim. Eu vou me esconder aqui atrás, mano. Com certeza não dá pra me ver, né, véi? Hahaha. Caraca, véi. Olha só onde eu me escondi, véi. Mano, tá fechado a casa. Como é que eu vou sair? É, consegui sair, galera. Beleza. Estou na escola agora, beleza. Ó, estou... Estou a estudar, beleza. Eu tô estudando aqui, véi. Hahaha. Estudando, né? Com certeza eu estou. Mano, eu tô com uma dúvida. Tem esse jogo que fui eu que fiz no Roblox. E nesse jogo, eu tenho que passar o parkour mais troll de todos. Sim, galera. Mas será que tem algum jogo que me copiou, véi? Eu vou pesquisar aqui no Roblox. Ih, mano. Realmente tem, cara. Tem esse jogo que me copiou? Não, pera. Fui eu que fiz. É que eu tenho muito jogo parecido no Roblox. Eu tenho esse, esse e também esse. E esse aqui é um parkour que você tem que fazer, mas se você cair, você é banido do jogo. É, não tem nenhuma cópia desses jogos. Eu acho, né? Eu não sei. E véi, voltando ao assunto das cópias de jogos do Roblox. Mano, todo jogo que é famoso no Roblox, ele tem muitas cópias. E isso daí é muito ruim, cara, para o Roblox e para o cara que fez o jogo. E é por isso que sempre que surge uma cópia desses jogos e tals, uma cópia do Brookhaven, por exemplo, o Roblox, ele sempre tá tentando banir esses jogos. Se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo. E agora seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais. E agora seleciona aí.